Olá, discriminação por causa da orientação sexual, a homofobia é um problema no Brasil e atinge todas as idades, raças e classes sociais dentro e fora de casa. É possível reverter esse cenário? É o que vamos discutir neste NBR Entrevista Especial que você acompanha a partir de agora. Bom, esse é um assunto que vai estar em pauta na terceira Conferência de Políticas Públicas de Direitos Humanos de LGBT e por isso a gente trouxe para conversar aqui a Simi Lahá, que é Coordenadora-Geral de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais da Secretaria de Direitos Humanos. Olá, Simi, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada, nós é que agradecemos poder colocar essa pauta que é tão importante, que é tão difícil e esse momento de participação popular em visibilidade. Bom, Simi, agora a gente vai assistir a um trechinho do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil que mostra justamente isso, essa questão do preconceito vivido pela população LGBT e de que forma essas pessoas reagem a essa situação. Vamos acompanhar. Não sou do Rio de Janeiro, né, vim novinho para cá, mas morei aqui 30 anos, vivi toda a minha vida, desde os 18 que eu me descobri homossexual até os 30 e nunca sofri nenhum preconceito nunca no Rio de Janeiro, nunca. Foi assim, sempre foi tranquilo a minha vida, conheci as pessoas aqui, namorados, amigos, héteros, homens e sempre foi muito bom. A última gracinha que eu escutei, eu estava com a minha filha, e a gente só anda abraçada, a minha filha mais nova, ela está com 30 anos, olha só que loucura, dentro de uma faculdade particular, e aí passou um carinho, pô, e dava para tudo descolar uma mulher, já que você gosta de mulher, dava para tudo descolar uma mulher mais nova, a não ser que ela te banque, né, eu não sei. Aí ela disse meia dúzia de coisas, cara, eu fiquei rindo, rindo muito, e aí fiquei fazendo sinal para ela não falar que eu era mãe dela. Entendeu? Porque eu acho que o importante é isso, as pessoas têm que respeitar, porque quando vem um homem agarrado numa garotinha, as pessoas não pensam que ela pode estar ali escondida da família, que ele pode estar se aproveitando dela. É, mas aqui em São Paulo é triste, aqui você não consegue... Você vê que a gente tem preconceito até dentro do próprio gay. Tem mesmo. A periferia é mais... É mais preconceituoso mesmo. Porque na sociedade, ou no centro das cidades, há uma liberdade melhor, né, porque também não se expõe, todo mundo fica escondido, apartamento, ninguém se vê. Na periferia não, você sai aqui na porta, por exemplo, eu moro para lá, você sai na porta, você vê um monte de gente passando, e todo mundo, e você é obrigado a dizer que você é, porque se você se esconde é pior. Então, já sabe que eu sou e acabou. Outro dia mesmo, um amigo nosso, o Alexander, que frequenta o Posto 9, ele estava dentro do posto trocando de roupa para ir para casa, e ele começou a ver um cara de uma barraca lá na porta do posto, discutindo com outro chamado outro de Veadinho Parará, e ele foi tomar as dores do cara, e ele foi ameaçado por esse outro, que parece que é dono de algumas barracas ali no entorno. E falando mesmo que não aturava Veado, que Safatão e Veado tinham mais a que morrer, que parará, e ameaçando ele, colocando o dedo na cara dele. Vamos supor que eu moro no jardim, tenho muita grana. E ninguém vai falar nada. Eu tenho grana, posso tampar a boca de todo mundo aqui, não, você vai tampar a boca de quem? Você é linchado, se você está em uma boate gay, no meio do pessoal, ou bi, ou bi, que tem a sombra, ele fica chamando de bi. Se eu no bairro me fazer, eu nem olho. E se insistir, eu falar, ó, negócio de meu nome é Cláudio. Eu acho engraçado que eu tenho alguns amigos mais novos, inclusive de São Paulo também, por causa do Conselho Nacional, e a gente está sempre rodando o Brasil, e a gente se chama de bi, entendeu? Tanto eles me chamam, como eu chamo também. E como a coisa mais estigmatizante que tinha era o termo sapatão, que era o mais pejorativo para mim. A gente começou a usar tanto dentro do próprio movimento, que a gente acabou com o estigma dele. Então, às vezes, a gente está na rua e uma chama a outra, aí, sapatão, vem cá, não sei o quê. Que é para já não dar espaço para ninguém conseguir chegar junto e deixar a gente magoada por qualquer coisa. Bem, Simi, a gente viu aí no trecho do programa, o preconceito leva à intolerância que leva à violência? Com certeza. Os dados de violência apontam que, principalmente no caso de LGBT, a maioria dos casos é por intolerância e é por preconceito, por discriminação. E o que leva a isso, eu acho, é o desconhecimento. Essa população é muito invisível para os olhos do Estado e para a sociedade. A partir do momento que o Estado não consegue enxergar e quantificar essas pessoas e fazer políticas públicas para elas, e essas pessoas começam a conviver na escola, nos serviços públicos como um todo, elas se mantêm visíveis, esse desconhecimento, às vezes, leva ao preconceito. Sim, mas na maioria dos casos, esse preconceito nasce na própria casa? Segundo nossos dados, sim. A maioria das violações que nós recebemos, elas acontecem em locais de convívio dessa pessoa. Casa, a rua, que é o bairro onde ela mora, escola e locais de trabalho, que são a maioria dos lugares onde acontece. E a família, geralmente, é o primeiro lugar onde essa pessoa que deveria ter acolhimento tem essa estranheza. Se a pessoa for negra, se for de uma idade mais avançada, mais velha, o preconceito é maior? Bom, se ela for negra, com certeza, por conta do racismo tão forte na sociedade. A maioria dos dados que nós temos são de pessoas jovens, dos dados que nós temos de violações, das denúncias. São de pessoas jovens porque essas pessoas se colocam mais em risco. Mas eu avalio que uma pessoa idosa LGBT, ela sofre, com certeza, um preconceito, por conta de que a gente tem o entendimento que uma pessoa idosa, ela não pode, ela não vivencia mais a sua sexualidade, o que é uma grande bobagem. Bom, pelos dados que vocês têm, a gente pode afirmar que a violência e a intolerância contra a população LGBT está aumentando no Brasil? Eu acho que a gente está visibilizando mais essa violência. Quando as pessoas estão no armário, estão comportadas, elas não vivenciam essa sexualidade, elas não vivenciam essa identidade de gênero, está tudo bem. Quando elas começam a assumir esse afeto, assumir esse amor e assumir a identidade que elas têm, isso passa a incomodar aquelas pessoas que têm esse preconceito e essa violência passa a ser mais visibilizada. Bom, movimentos como a parada gay, a marcha contra a homofobia, tudo isso ajuda a vencer, a enfrentar essa questão do preconceito? Com certeza. Acho que tudo que nós temos hoje de conquista, nós devemos às paradas. As paradas tiraram essas pessoas do armário e levaram às ruas, um dia num ano em que essas pessoas, nos seus estados e nas suas cidades, ganham as ruas e dizem que aquele espaço também é um espaço em que elas e eles têm direito de conviver. Então, isso com certeza traz a pauta à tona, visibiliza essas pessoas e visibiliza suas necessidades de políticas públicas. Sim, em relação à conscientização da sociedade, o que falta ser feito? Eu acho que uma sociedade só muda através da educação. A gente tem hoje uma educação que ainda é resquício ou do militarismo ou dos jesuítas que por aqui passaram. Então, a gente tem uma educação que é muito arraigada nos seus conceitos religiosos ou ela é muito ligada a uma questão que é do militarismo. Então, isso prejudica muito, na minha opinião. Eu acho que a gente precisa ter uma educação menos careta, menos conservadora e mais libertária, mais freiriana, que possibilita a mudança disso. Enquanto a escola, e a escola como um todo, da básica ao nível superior, não entender que precisa debater direitos humanos, vai ser difícil a gente mudar. Como é que a gente forma um médico se ele estuda a anatomia em que diz que o pênis é de um homem e a vagina de uma mulher? Ele não vai entender pessoas trans. Ele não conhece isso. Ele não entende, por exemplo, como é que o médico me recebe numa clínica e não entende com o meu corpo. Não é mais o que ele entendeu ser de uma mulher, não é o que ele entendeu ser de uma mulher, mas também não é o que... não é mais o corpo de um homem. Então, dentro do que ele aprendeu na anatomia. Então, isso é um exemplo simples de que a gente precisa debater essas questões na educação. Em relação a políticas públicas, o que já tem sido feito nessa área? Bom, a gente tem, primeiro, um diálogo franco com esses servidores públicos. Nós temos alguns cursos de sensibilização que tentam fazer com que este profissional entenda, tanto na saúde quanto na segurança pública. Que ele entenda essa população para melhor atender. E nós temos diversas políticas públicas na área de educação, na área de saúde e na área de segurança pública, principalmente, para fazer com que esse serviço público possa entender essa população e tratar essa população de uma maneira diferenciada. Tá certo sim, e daqui a pouco, então, a gente continua, porque agora vamos fazer um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista Especial, que hoje recebe Simi Larrá. Ela é coordenadora geral de promoção dos direitos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Simi, a gente vai assistir agora depoimentos de mulheres transexuais e transgêneros sobre essa questão da identidade e também do preconceito. Esse material foi produzido pela EBC, a empresa Brasil de Comunicação. A gente é igual uma borboleta, né, vai, aos poucos. E eu sempre fui feminina, sempre tive esse lado, meninas, nunca meninos, bonecas e nunca carrinho. Quando me reconheci, não tinha um nome. Não tinha uma ideia, tinha esperanças fantasiosas de que fosse, surge um seio, que de repente meus quadris fossem tomar forma. Eu acho que, desde quando me conheço pela ideia de memória, e aonde realmente acendeu, foi ali no início da adolescência, foi aos 12 anos de idade, 12, 11 anos de idade. Cabe a nós, no dia a dia, mostrar que não é a nossa identidade de gênero ou a nossa orientação sexual diferente do que nós temos, no quanto sexo físico, né, o fenótipo, que vai induzir o nosso caráter que nós somos. Então, a todo momento é o viadinho, é vai criar jeito de homem, né, é reivindicando algo que também não muda. Porque hoje é o inverso, você não é mulher suficiente, ah, você não é, né, sempre existe essa ideia da comparação. Quando uma pessoa olha pra você e vê toda a sua transformação, sua construção, e ainda assim o chama de senhor, né, o não respeito do nome social, o não respeito, o não reconhecimento do gênero que você construiu ao longo dos anos, isso machuca. Eu escutei uma frase de minha mãe que é muito interessante, é, por mais que, eu sempre tive ela como libertadora, mas foi a ideia de que, poxa, ser gay eu até entenderia, mas daí você querer ser mulher... Você já sai de casa, se você for acessar pra saúde, pro caso, pro SUS, que é o sistema único de saúde, mas sai de casa já vem um monte de retaliações, de recoste com você, de piadinhas, aí você vai procurar um serviço que não tá preparado pra você, que não vai respeitar o teu nome social, que não vai respeitar a tua identidade de gênero, que não vai legitimar a tua identidade de gênero. Eu não uso a palavra opção, como muitos usam, ou a palavra orientação. Na minha política não existe nenhuma dessas duas palavras. Eu uso a palavra natureza. É a minha natureza ser uma mulher trans. Sim, minha terceira conferência de políticas públicas de direitos humanos de LGBT traz pro debate a questão da criminalização da homofobia. Por que é que vocês escolheram esse tema? Bom, o Brasil, ele não tem nenhuma legislação pró-LGBT, né, nenhuma legislação que... Pra essa população, né, diferente de outros países. Na Europa existem muitos países com essa legislação, mas se a gente for olhar a América Latina, nós temos 11 países, vizinhos nossos, que tem alguma legislação que fale sobre essa população. E nós que nos consideramos o país, o maior país da América Latina, né, o país mais importante da América Latina, não temos uma legislação sequer que fale sobre a LGBT. Agora o nosso congresso está preparado, né, pra enfrentar essa discussão, pra abraçar esse debate? Nós temos um congresso hoje que é extremamente conservador, acho que é o mais conservador dos últimos, né, dos últimos anos. E que se recusa a fazer esse debate, né, que colocou como premissa não a Constituição, mas os seus dogmas, né, e as suas preferências, sejam religiosas, sejam de classe, sejam de raça, sejam de gênero. E isso tem atrapalhado muito, né, o congresso brasileiro, ele se recusa a legislar, né, qualquer tipo de legislação pró-LGBT. Vai ser uma tarefa dura, mas a conferência se colocou, né, principalmente por isso, esse tema, pra fazer o debate com a sociedade e tentar mudar esse quadro. Inclusive, um projeto chegou a ser arquivado no Senado, né, Cimi? Sim, o PLC122, ele foi primeiro, que criminalizaria a homofobia, ele foi primeiro apensado ao PL, do novo Código Penal, e depois foi desapensado para poder ser arquivado, porque ele tinha tramitado em duas legislações. Mas hoje nós temos outras frentes, né, tem aí uma petição pública, né, uma movimentação pública, colhendo assinaturas para que o Senado equipare a homofobia ao racismo. E nós temos uma legislação que tramita na Câmara dos Deputados, né, que tenta tipificar crimes de ódio e intolerância, por vários motivos e várias razões, dentre elas, a orientação sexual e identidade de gênero, que tem sido pauta de todas as conferências estaduais. Bom, vamos falar um pouquinho então da conferência, né, qual a expectativa? Bom, nós estamos chegando na nossa terceira conferência, nós temos uma expectativa muito grande para que a gente aponte caminhos para enfrentar essa violência devido à ausência de uma legislação. Nós estamos avaliando que vem uma juventude muito forte, pessoas que vêm pela primeira vez, e que eu acho importante a gente realizar a conferência no cenário em que o Brasil vive hoje, em que nós estamos polarizando, né, o conservadorismo vem polarizando as pautas de direitos humanos e os avanços sociais de um lado, e esse conservadorismo, esse ódio de outro. Então é importante que estejamos nesse momento em Brasília para fazer a defesa dessa população que, na minha opinião, é quem está mais à margem de todo o processo de política pública, né, que não tem legislação específica, que não tem nenhum norte maior nessa política. Então, trazer essas pessoas à Brasília hoje, né, e dizer que nós precisamos avançar nessas pautas, né, diante de todo esse cenário é muito importante. Bom, falando em avanço de pauta, né, a criminalização da homofobia é uma das bandeiras, mas o que mais tem avançado em relação a direitos? Bom, nós temos outras prioridades também, né, tanto na Câmara, quanto em políticas públicas do poder público, quanto para o nosso judiciário, e todos eles vão ser debatidos na conferência. Acho que um outro elemento que vem muito forte nessa conferência, das conferências estaduais, é o reconhecimento da identidade de gênero, né. Países como Argentina e Uruguai, que são aqui nossos vizinhos, para não falar de países mais distantes, reconhecem a identidade de gênero dessas pessoas, né, pessoas que nascem com sexo e se identificam com o gênero ou sexo oposto, né, que têm dificuldade no serviço público para serem respeitados e respeitados com o nome, para conseguir alterar o seu nome, para conseguir fazer mudanças, para redesignar esse corpo para o corpo ao qual essa pessoa se identifica. Nós não temos uma legislação, nós temos uma legislação que tramita, mas não temos uma legislação, poucas legislações aprovadas nesse sentido, decretos, poucas normativas, né, que garantam esses direitos. Eu acho que esse vai ser um debate que também vai vir tão forte quanto a criminalização na conferência. Bom, a questão da união homoafetiva, né, de que forma isso traz avanços aí para essa bandeira de vocês? Bom, com a equiparação do STF, né, nós não conseguimos aprovar uma legislação, mas o STF é que parou, né, essa união homossexual e heterossexuais. Isso trouxe consigo cerca de 100 outros direitos, né, a questão previdenciária, a questão dos planos de saúde, da adoção, e inúmeros outros direitos que, a partir do momento que você reconhece o casamento, eles também vêm ao redor. Então, sem dúvida, foi o maior avanço que nós tivemos até hoje, né, e que começa a provocar o poder público a mudar certas regrinhas para atender essa demanda. Sim, e a questão da cirurgia de mudança de sexo aí oferecida pelo SUS, como é que está isso? Bom, desde 2008, o SUS reconhece como direito, né, essas várias cirurgias de redesignação sexual que a gente fala. É porque você vai redesignar, né, ressignificar o seu corpo para o gênero e para o sexo ao qual você se identifica, né. Isso é um avanço extraordinário, porque antes era feito só com pesquisa científica. Bom, são várias cirurgias, tem resurgia de tirada de mama, de colocação de mama, tem cirurgia facial e a cirurgia de redesignação de sexo. Ainda é um serviço que precisa ser ampliado, né, porque poucos hospitais no Brasil fazem, nós temos uma lista imensa. Mas a partir do momento que o SUS reconhece, ele possibilita que esses hospitais, que essas clínicas se cadastrem para fazer. Então a gente tem um diálogo aí que intenso do governo federal com os estados para tentar credenciar mais hospitais, mais serviços públicos, né, para possibilitar que de ponta a ponta no país essas pessoas possam fazer essa redesignação. Mas o caminho do processo transexualizador, como é chamado, é um caminho sem volta, né. Ou seja, é um serviço do SUS e isso o Brasil sai na frente. O que a gente precisa é ampliar esse serviço, né, para todas as regiões do país. Sim, mas a gente pode afirmar que o preconceito também se dá com a negação do acesso à saúde, à justiça e à educação, por exemplo? Com certeza. Eu diria que não é uma negação direta, ela é uma negação velada, né, porque você não fica no espaço que você não é bem aceito, que você não está à vontade. Se eu estou dentro de um... na rua andando e está muito calor, eu vou procurar sombra. Eu saio do calor porque eu não quero suar, não quero ficar no calor. É a mesma coisa. Se eu não sou respeitada no meu nome social, se eu não sou respeitada na orientação sexual que a pessoa tem, ela não vai ficar naquele espaço. Então ninguém diz que você não pode estar na escola, né, mas você diz, eu não quero meu filho na mesma sala de aula que um estudante gay ou que uma estudante travesti ou que uma estudante lésbica. Eu digo, eu não vou respeitar a sua identidade de gênero, você vai no banheiro qual a sua genitália determina. Você não tem que ter um nome que tenha a ver com a sua genitália e não com o seu gênero. Você diz que você não vai ficar no bar porque duas mulheres estão trocando o afeto, eu estou demonstrando o amor. Então são essas ações de preconceito que excluem as pessoas. A gente precisa mudar essa cultura para propiciar uma sociedade de todos e todas. Tá certo, Simi. Muito obrigada, então, pela sua entrevista. Foi um prazer conversar com você. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Nós agradecemos mais uma vez esse espaço, porque a conferência e essa pauta para a gente é muito cara e precisa ganhar os espaços de mídia cada vez mais. Bem, se você quiser saber outras informações a respeito desse assunto, é só entrar na página da Secretaria Especial de Direitos Humanos. E para rever o programa é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima.